Eis aqui, estiça minha, feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como a sua consequência é limitada de você Eis aqui, estiça minha, feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como a sua consequência é limitada de você Quanta gente assiste por aí que fala que não diz nada, ou quase nada Já me utilizei de todas caras E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar pra minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas essas notas, é bifo, só se dou Fica sempre sem nenhum, porque que numa nota sem Fica sempre sem nenhuma Eis aqui, estiça minha, feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente assiste por aí que fala que não diz nada, ou quase nada Já me utilizei de todas caras, ou quase nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar pra minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas essas notas, é bifo, só se dou Fica sempre sem nenhum, porque que numa nota é só Fica sempre sem nenhum, porque que não tem muita coisa Fica sempre sem nenhum, porque que não tem muita coisa